rapaz e senhor pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa aula de escatologia já estamos caminhando aí para o final da nossa matéria e vamos falar um pouco agora ainda dentro do tema da teocracia, do governo universal de Deus já vimos que conforme indicado pela sagrada escritura Deus como criador de todas as coisas e como controlador da história mesmo que alguns não tenham essa percepção a escritura sagrada nos assegura que Deus tem um controle sobre a história e que está conduzindo tudo para que a sua vontade para que os seus planos venham de fato a se realizar e que tudo venha a ser restaurado conforme a sua criação original então vimos a partir desse referencial bíblico dessa direção que a escritura sagrada nos dá que durante o desenvolvimento desse grande plano de Deus houveram algumas manifestações dentre as quais a manifestação do governo de Deus através do levantamento, através do sorriguimento de um povo um povo que foi adquirido para si um povo que nem era dentre aqueles grandes povos da humanidade que constituíram enormes impérios povos que desde a antiguidade vieram num avanço crescimento político, tecnológico um crescimento de poder financeiro também com o enriquecimento dessas nações como você pode observar na história do Egito o grande poderio que alcançou esse império mesmo estendeu suas fronteiras exerceu grande influência legou para a humanidade grandes feitos monumentos, cultura em questão de arte então os egípcios ou os povos da Mesopotâmia temos sumérios, babilônios, assírios os povos hindus ou chineses então os gregos, romanos dentre os povos que estavam aí no desenvolvimento humano Deus levantou um povo que diante destes povos era com certeza um dos menores era com certeza um povo quase que insignificante vamos colocar isso não numa questão de valor intrínseco do ser humano mas em questão de produção, de tamanho de antiguidade histórica de poderio militar de influência era um povo pequeno fruto da promessa feita a um homem que creu e a partir desse ato de fé mais tarde a Sagrada Escritura o Novo Testamento diz, atribui que esta fé foi imputada por justiça e você vê Paulo desenvolver essa temática no livro de Romanos como a justificação pela fé ela é tão relevante ela é tão importante ela tem a sua origem na verdade em Abraão e a partir de Abraão que atende ao chamado divino vimos aí o desenvolvimento de um povo Abraão, Isaac, Jacó Jacó, 70 almas que descem para o Egito dessas 70 almas a multidão que desenvolvendo-se lá torna-se depois escrava escrava desse grande império sendo então libertos da escravidão pelo braço de Deus e utilizando-se de seu servo de Moisés liderados então para fora da escravidão colocados em Canaã estabelecidos lá passam a se desenvolver a crescer e tem uma nobre missão a missão de ser um povo uma nação referência para o mundo referência no sentido de estar servindo e adorando ao Deus vivo ao Deus verdadeiro ao Deus único manifestando para o mundo características muito singulares fato que é admitido por diversos especialistas da área de história da área de sociologia o monoteísmo hebreu o monoteísmo hebreu é algo singular na história da humanidade temos aí a história nos aponta uma variação com o zoroastrismo peça mas se comparados temos aí um monoteísmo puro de fato com a manifestação na religião dentre os hebreus um monoteísmo que põe Jeová como único não compartilhando ele do seu poder da sua autoridade com qualquer outro ser que lhe seja associado tá ok então temos aí o monoteísmo hebraico como algo singular na história humana e quanto mais os israelitas os hebreus caminhassem com Deus fossem fiéis a Deus dentro desta aliança deste pacto estabelecido com eles no monte Sinai e quanto mais esta fidelidade se estreitasse maior seria a manifestação de Deus sobre esta nação e com isso o referencial que eles seriam para os demais povos do mundo se tornaria cada vez mais eficaz então o grande propósito era Deus levantar esse pequeno povo Deus manifestar a sua misericórdia o seu amor o seu poder por meio desse pequeno povo Deus estabelecendo esse povo fazer dele um referencial e através desse referencial as nações os povos as pessoas à volta pudessem ter um encontro com o Deus verdadeiro tá certo e mesmo que os israelitas os hebreus não não tenham logrado tanto êxito na sua na forma como deveriam se dedicar a fidelidade ao senhor tá certo a não se deixarem levar pela sedução da idolatria pela sedução do paganismo mesmo que eles não tenham sido tão eficazes né nesse pacto nessa aliança eles se tenham deixado levar em alguns momentos isso tenha acarretado diversos tipos de problemas tenha-lhes acarretado diversos tipos de derrotas no entanto foi por meio deste povo que Deus veio a constituir a sua sagrada escritura então o espírito santo de Deus foi que conduziu diversos homens ao longo de mil anos pelo menos de trabalho sendo produzidos textos a partir de diversas mãos mas inspirados pelo mesmo espírito porque o texto bíblico é teopneustos tá ok então desde Moisés nas campinas de Moab 1450 antes de Cristo tá ok 1445 1450 trabalhando ali nos livros da lei tendo recebido da parte de Deus a revelação direta como Deus mesmo disse com os demais profetas eu falo por sonhos e por visões mas com Moisés eu falo isso face a face então Deus lhe comunicou essas verdades fundamentais essas verdades profundas que foram então transmitidas para as páginas tá ok registradas nos textos textos estes que foram duramente questionados pela alta crítica textual tá certo pela crítica histórica que foram duramente criticados e atribuindo-se na verdade a autoria não a Moisés dizendo-se até que era impossível a autoria mosaica atribuindo a autoria a grupos que se manifestaram que produziram esses textos de uma forma separada e posterior sendo paulatinamente admitido admitindo-se a produção talvez de alguns textos a Moisés alguns poucos trechos alguns poucos textos daquele mas atribuindo a autoria pelo menos quatro grupos sendo os grupos já vista eloísta sacerdotal e deuteronômico então criaram-se aí esses quatro grupos por meio dos quais os textos teriam vindo à existência sendo já vistas e eloístas os mais antigos deuteronomistas da época de Josué e o sacerdotal o priester codex conforme o alemão sendo criados aí pós exílio com a volta com o trabalho de Esdras então por que essas teorias por que essas teorizações simplesmente porque era inconcebível para eles a possibilidade de Moisés ter produzido toda aquela complexa produção textual em época tão remota na história até que se descobriu a enorme gigantesca biblioteca de Teo Amarna no Egito onde descobriu que antes da época de Moisés muito mais produção literária já estava disponível simplesmente estava lá escondida debaixo da areia da história mas ao trabalho da arqueologia conseguir realizar uma boa execução de pesquisa conseguir resgatar trazer à luz estes artefatos estes textos descobriram-se diversas cartas de comunicação entre povos utilizando-se línguas que a ciência tenta ou não tinha acesso descobrindo-se aí comunicações em textos cuneiformes em textos hieráticos hierógrifos em textos aí usando diversos tipos de dialetos arameus tá ok então viu-se e conforme foi avançando também no estudo do hebraico o idioma hebraico mais arcaico começaram a observar a possibilidade de que Moisés tivesse sim os recursos literários para a produção textual e assim produzir toda aquele grande aquela grande biblioteca de textos sagrados que foi o Pentateuco então adotando aí uma posição respeitosa adotando o testemunho bíblico como prioritário acima dessas teorias e vendo a partir das descobertas arqueológicas que há sim a possibilidade haviam sim os recursos para isso não vejo porque não crer não vejo porque não admitir o testemunho bíblico acerca da autoria mosaica então mesmo que hajam variações como apontam quatro fontes pelo menos a partir também de variações textuais mesmo que hajam variações e não precisamos fechar os olhos para essas variações textuais podemos simplesmente também compreender essas variações como variações de tradução ok e podemos compreender também essas variações como variações de estilo então quando se está escrevendo acerca de determinado tema adota-se um estilo ou outro estilo ok podendo-se também entender as variações como variações de época de escrita tendo o texto sido escrito ok por Moisés ao longo de um bom período de um período de tempo ou adotando Moisés a prática de colocar amanuenses ok formar reunir uma equipe ditar o texto e esses então registrarem e a partir desse registro de certa forma transmitindo para a forma de grafia sua marca autoral mas todos vinculados à mente e à inspiração divina por meio da mente mosaica por meio da mente de Moisés sendo ele usado pelo Espírito Santo assim não vejo porque não admitir a autoria mosaica sobre todo o texto do Pentateuco e dentro desse texto vemos aí a grande riqueza que Deus legou a toda humanidade através desse povo mesmo com as falhas na questão da teocracia mesmo com as falhas na questão da obediência a Deus na questão da sedução da sedução exercida pelo paganismo que estava à sua volta mesmo eles tendo cedido a essas seduções os planos de Deus não se viram frustrados em relação a eles porque foi por meio deles que Deus legou à humanidade esta riqueza essa riqueza histórica que está na base de todas as civilizações e principalmente na civilização ocidental a cultura judaico-cristã é fundamental para a estruturação da civilização ocidental então se você pertence a essa civilização você conhece o que é o respeito à humanidade você conhece o que é o respeito ao cidadão você conhece o que é a formação de uma sociedade ao respeito à família você tem que entender que estes elementos presentes nas legislações atuais se procurarmos a sua fonte se buscarmos a sua inspiração a sua origem encontraremos os textos bíblicos referenciais influenciando a formação desse tipo de direito influenciando a formação desse tipo de concepção então na base da sociedade está esse tesouro bíblico legado por meio do povo de Israel e o povo de Israel sendo ele fruto da vontade de Deus sendo ele fruto da ação divina dentro da história da humanidade por isso que é relevante analisarmos também essa questão do contexto da teocracia divina no âmbito de Israel para vermos as ações os esforços realizados por Deus ao longo da história suas intervenções para que o seu plano perfeito possa então ser concretizado na teocracia universal de Cristo então temos uma amostra na teocracia israelita daquilo que será uma amostra parcial daquilo que será pleno na teocracia universal de Cristo instaurada no milênio quando então Cristo e a igreja governarão e a humanidade verá o que é um governo justo um governo santo um governo verdadeiro um governo que promove a paz que promove a igualdade que promove um bem-estar social geral um bem-estar social universal então caminhamos para este reino caminhamos para o estabelecimento do reino messiânico de Cristo Jesus como já visto o governo de Deus estende-se desde a eternidade como já vimos na aula passada e sobre todo o universo mas na esfera das coisas criadas temos percebido a ação destruidora do pecado a inserção do pecado dentro da criação a partir da sedução ao qual o homem cedeu desobedecendo então flagrantemente a ordem de Deus e sofrendo as consequências então temos como já colocado no quadro um movimento de criação e esta criação a partir daquela a partir do conceito bíblico que foi afirmado na aula passada diferenciando-se contrastando-se com o conceito grego de que a matéria é eterna e inerentemente má a bíblia sagrada flagrantemente denuncia isso como um equívoco atribuindo a criação de todas as coisas ao logos divino ao verbo divino que é Cristo Jesus a razão de todo o universo que como eu mesmo propus apenas uma hipótese não é questão doutrinária apenas uma hipótese num movimento verdadeiramente quenótico ele sai do âmbito da perfeição da imutabilidade na qual está e realiza o ato criador porque o ato criador é uma mudança o ato criador é uma ação então vemos o momento presente eterno como Agostinho já havia nos comunicado ele construiu esta ideia para tentar facilitar o entendimento acerca da da eternidade o entendimento acerca do estado de mutabilidade divina de perfeição total então o estado é o momento presente eterno no qual Cristo está e que ele não sentia qualquer necessidade de sair dessa situação todavia ele num movimento verdadeiramente quenótico misericordioso amoroso ele proporcionou o Fiat Lux ele proporcionou a criação de todas as coisas a palavra criadora ele deu a ordem para que tudo aquilo que atualmente existe e que proporciona a nossa possibilidade de existência viesse então a existir passou a existir o tempo e o espaço para que dentro deles fosse viável a nossa existência a criação do mundo celestial com as hierarquias angelicais e a criação após o mundo terreno com a nossa vida incluída dentro dele assim a nossa história a nossa aceitação ao seu nome porque ele era o cordeiro sacrificado desde antes dos tempos então desde aquela época ele já visualizava as nossas possibilidades de aceitação a sua salvação visando para um futuro a nossa reunião a ele no tempo da eternidade no tempo da glorificação quando então estaremos na presença dele louvando adorando e exaltando então temos um movimento de criação queda devido ao mau uso do livre-arbítrio por parte da humanidade mas restauração para o tempo da glorificação quando então cumpriremos com o grande objetivo do Senhor Jesus Cristo que era nos ter diante dele sentindo a sua presença nos alegrando na sua glória e glorificando e exaltando o seu santo nome e vivendo para ele e vivendo juntamente com ele num ambiente completamente perfeito e glorificado então maravilhoso vemos aí esse movimento ao longo de toda a escritura movimento de criação queda e restauração dentro de um conceito bíblico a parte dessas distorções que são produzidas por diversas mentes ao longo da história então vemos a parte desses textos temos e Adão disse porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra porque dela fosse tomado porquanto és pó e ao pó te tornarás então esse texto bíblico está ligado ao que eu estava lendo aqui logo acima o texto onde eu estava esclarecendo acerca desse movimento de criação queda e restauração na esfera das coisas criadas temos percebido a ação destruidora do pecado conforme indicado pelo texto bíblico que desde sua entrada no mundo tem causado a destruição da ordem criada em perfeição pelo Senhor então todas as coisas foram criadas dentro de um ambiente de perfeição tudo foi criado bom tudo foi criado pelo Logos Divino e tende pelo menos necessita precisa anseia alcançar um nível de restauração essa é a lógica a restauração de todas as coisas não simplesmente o desprezo por aquilo que é material e o nosso interesse focalizado somente naquilo que é espiritual isso é inadequado isso é incorreto porque a criação material também pertence a Deus então temos que ansiar também por esta restauração a nossa restauração e a restauração de todas as coisas a Cristo Jesus aquele que é o seu criador e por isso temos que trabalhar a nossa ação tem que ser voltada para esse tipo de atitude recomendo aqui a leitura do livro Verdade Absoluta de Nancy Pearson ela tem abordado isso de uma forma muito séria da editora CPAD ela tem abordado isso aí de uma forma muito extraordinária explicado que esta mentalidade que exclui o plano material é na verdade é um equívoco porque o plano material não tem origem em outro senão em Deus então se nós temos um compromisso sério com Deus de o servir e o adorar temos que ansiar também pela restauração de todo o plano material a partir da nossa ação inspirada pelo Deus que criou todas as coisas aí nós podemos interferir interferir na política interferir nas ciências interferir na arte interferir na sociedade de modo geral interferir na agricultura interferir na tecnologia em todas as áreas porque são áreas vinculadas a criação vinculadas ao âmbito material tá certo vinculadas associadas relacionadas a algo que tem sua origem na criação divina então nós como agentes como representantes do reino de Deus temos que interferir nessas áreas para trazer tudo de volta ao estado perfeito da criação tá certo Deus realizará isso por meio de nós claro que nós não lograremos total êxito não temos este poder mas temos que trabalhar em prol disso temos que nos posicionar em prol disso temos que atuar desta forma mostrando respeito por aquilo que é criação de Deus mostrando respeito né mostrando respeito por aquilo que é plano e projeto de Deus então a partir dessa nossa ação a partir da capacitação que Deus nos dará para agir para trabalhar neste âmbito nós veremos finalmente a intervenção sobrenatural divina concluindo esse processo esse processo que já tem que ser iniciado por nós esse processo que já tem que ser trabalhado por nós e a ação divina sobrenatural entrará com uma conclusão daquilo que nós não podemos fazer aquilo que nós fazemos temos que fazer tá ok aquilo que está a nossas mãos temos que fazer aquilo que nós não podemos fazer o Senhor irá fazer irá concluir acerca disso o homem deve estar ciente pois a palavra de Deus é bastante clara o texto que já acabei de ler né e desde então deve a humanidade estar ciente da proveniência dos amargos frutos que tem colhido no entanto da parte de Deus esperamos plena pela plena restauração de todas as coisas e na verdade no campo da história humana já podemos ter o vislumbre do que virá ser o governo de Deus quando enfim chegar o momento de sua plena manifestação agora só um detalhe com relação aos frutos que tem colhido aos amargos frutos inclua-se aí todas as mazelas que tenha gravado a humanidade ao longo da sua história porque a história e as decisões de Adão e Évon no jardim são as nossas decisões nós estamos vinculados a ele por mais que outras ciências tentem negar a verdade bíblica a respeito dos fatos é que nós estamos diretamente vinculados a eles e na verdade as decisões em prol de uma desobediência declarada a Deus são também as nossas decisões de desobediência declarada a majestade divina cada pecado cometido pela humanidade é uma afronta direta a santidade divina é a criatura afrontando o seu criador é a criatura humilhando a ação perfeita do seu criador tornando a sua criação algo abjeto algo que lhe causa repulsa devido ao mau uso daquilo que foi criado para um uso adequado o pecado é o mau uso daquilo que foi criado por Deus para um determinado uso adequado então vemos a partir disso aí como a cada momento a cada minuto a cada segundo a santidade de Deus é agredida pelo pecado tá certo e cada agressão dessa atrai para nós destruição então vemos que as mazelas que tem sido colhidas hoje com doenças com defeitos genéticos com distúrbios da natureza com distúrbios da mente a lista gigantesca de mazelas que tem nos acometido ao longo da história resultado dos frutos do pecado resultados da desobediência da humanidade em relação a vontade perfeita de Deus e essa desobediência é uma vez visualizada ela precisa ser compreendida como a destruição da criação original e não algo normal natural algo intrínseco ao homem mas como a destruição da criação original a criação original não inclui essas dores a criação original não inclui esses defeitos e por isso que temos então que trabalhar pela restauração da criação original trabalhar por esta restauração ao projeto ao plano perfeito à vontade perfeita de Deus quando então poderemos alcançar a verdadeira satisfação poderemos alcançar a verdadeira realização tá ok no âmbito de pecado estaremos sempre numa contradição em relação a nossa própria realização nossa felicidade nosso gozo nossa alegria nossa paz estaremos sempre em contradição a isso agora no âmbito da restauração da vontade divina como Cristo disse seja feito assim na terra como é feito no céu e o que é feito no céu é o âmbito da perfeição divina como temos visto já a partir da aula passada é o âmbito da perfeição divina onde a vontade do Senhor é cumprida de uma forma plena plenamente realizada e todos os seres vivem de uma forma perfeita e esta vontade de Deus presente no céu ela invade a terra quando nós na nossa ação buscamos a restauração trazemos a vontade de Deus para a terra e vemos os resultados benéficos que isso tem causado quando vemos a difusão o alargamento das fronteiras do reino de Deus o reino de Deus o reino de paz de justiça de amor de misericórdia tá ok sempre que o reino de Deus está presente vemos a restauração da própria humanidade ao estado original ao estado da criação de Deus então esse texto tem que ser um movimento a criação de Deus de uma forma perfeita plena a queda devido a desobediência mas a restauração a partir do momento que buscamos a realização da vontade de Deus entre nós pois a história antiga no tempo da antiga aliança perdão vou dar uma retornada aqui para a gente entender melhor já podemos ter o vislumbre do que virá ser o governo de Deus quando enfim chegar o momento de sua plena manifestação pois na história antiga no tempo da antiga aliança já podemos ter um referencial da ação restauradora de Deus em relação à humanidade então isso que eu acabei de explicar a criação queda e restauração que é exatamente esse movimento que temos que entender e participar do qual temos que participar então dentro desse movimento de criação queda e restauração há a condenação universal devido a desobediência do homem o messianismo que é exatamente a ação de Deus em prol da restauração a ação de Deus em prol da reconstituição daquilo que foi destruído tá ok do retorno à criação original tá certo da manifestação do plano perfeito de Deus entre os homens então temos condenação universal messianismo e os pactos e as alianças quando esse propósito de Deus começa a se desenvolver entre nós quando os propósitos perfeitos de Deus começam a ser implementados num plano prático entre nós aí vemos os pactos e as alianças firmados por Deus trabalhando junto com o homem incentivando a restauração promovendo a sua vontade perfeita promovendo algo que possa trazer bênçãos pode trazer benefícios para toda a humanidade como nós estamos vendo a partir da teocracia israelita aquilo que já trouxe grandes benefícios e aquilo que até hoje influencia de uma forma benéfica e que também caminhará para um momento perfeito no qual a intervenção divina trará a conclusão no quadro acima temos criação queda e restauração quando buscamos nas sagradas escrituras o conhecimento acerca da obra de Deus observamos o movimento conforme descrito acima e nele observamos a participação dos personagens independentes que colaboram para que o quadro de situação que se apresenta da maneira como está do plano da criação observamos a perfeição do ser a partir do qual tudo mais veio a existir mas diferentemente do que pensam alguns doutou as suas criaturas de poder volitivo o que nos leva a pensar que não haveria possibilidade de escolha se não houvesse espaço para decisões autônomas e a partir da possibilidade de escolha podemos ver toda a dinâmica descrita nas escrituras desde o ser angelical que pretendia se arrogar que